Observados assim, é difícil acreditar que esses espaços destinados ao estacionamento de automóveis de clientes se tornaram os preferidos dos assaltantes. Os ataques são feitos a qualquer hora, dependendo do movimento, mas as ocorrências são em maior número no início da noite. Os assaltantes preferem os estacionamentos menos vigiados. Os estabelecimentos mais visados estão localizados na zona leste de Teresina. Diariamente, policiais do 12º Distrito, no Planalto em Ninga, registram queixas de assaltos relâmpagos. Nós tivemos um assalto no domingo, um estabelecimento na Avenida João 23, e através das imagens nós já identificamos a questão de tempo para prender esses elementos, entendeu? E agora esse período natalino vai ser maior o número de assaltos e arrombamentos, mas nós estamos aqui trabalhando diuturnamente no sentido de diminuir essas quadrilhas e prender. O que o senhor recomenda para as pessoas que vão chegando assim num estacionamento do supermercado? Que as pessoas fiquem mais atentas, que a gente esteja, por exemplo, fazendo saque em banco, tenha mais a preocupação, ao invés de fazer saque, faça transferência, ou peça ajuda da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que evite as saídinhas de banco. E também no estacionamento, você tem que ficar mais atento na hora da saída, da entrada, ao chegar em casa também, a residência, a sair, a entrar. Policiais do 12º Distrito estão investigando a possibilidade de existir um grupo organizado para fazer esse tipo de assalto. E as suspeitas são de que esses assaltantes não seriam simplesmente da periferia, e sim da classe média alta.